Eu já entrevistei muitas pessoas, todas são, é unânime, só elogios para o Bloco Pirraça. Qual é o segredo do sucesso para a quarta edição? Trabalho, não tem muito segredo não, é trabalhar com a FICO, equipe de primeira igualdade, pessoas comprometidas. Acho que a DM aí nesses 20 anos, ela vem consolidando os grandes eventos de forma bastante precisa. Isso nos deixa muito felizes e a resposta é um grande público, né? E uma festa maravilhosa no local fantástico. E a infraestrutura do Meg Space? É o que eu acabei de falar, o local é fantástico. A gente ouve tantas coisas do Meg Space e as pessoas aqui não entendem. É que às vezes, aqueles distúrbios que acontecem em eventos, não é o local. Aqui a gente acomoda, como recentemente, um show para 40 mil pessoas. É claro que 40 mil pessoas de qualquer lugar saindo ao mesmo tempo, não sai de uma forma tão rápida, né? São as coisas que as pessoas guardam, mas esquecem-se de que o local agrega muito mais do que desagrega. É um local de fácil acesso, pista dupla e de volta, segurança, espaçoso, conforto, infraestrutura. Então, isso é que conta. Então, a gente vai consolidar em 2014 cada vez mais essa parceria entre a DM e o Meg Space. E é isso que a gente pode fazer, trabalhar, trabalhar, que o sucesso vem. Parabéns, sucesso, porque realmente a festa está fantástica. Obrigado, galera do Meg Space. Mais uma vez, a gente agradece por essa parceria fantástica. Um abraço. Então, essa é a nossa quarta edição do Bloco Ferraça, com muito sucesso. Esse ano aí, coroando, para a gente poder fechar o ano em Belo Horizonte do nosso calendário. Com muito sucesso, com o Gustavo Lima, Jorge Matheus, Israel Novaes. Em trio elétrico, que o mineiro gosta muito desse formato. E a música sertaneja vivendo esse belo momento. Acho que essa união é um dos segredos do sucesso. E o Meg Space, ele tem toda a estrutura para receber os eventos de grande porte, cada dia melhor. A diretoria do Meg Space está sempre trabalhando para melhorar o atendimento ao público, os acessos. E hoje a gente aqui, com um público vultuoso desse, tem nenhum problema para chegar. Sem trânsito, bem organizado. Sem chuva. Sem chuva. Hoje, amanhã, vai ser um belo dia. E é isso, muito sucesso. Agradecer a parceria de sempre aí com o Meg, que sempre teve com a gente e acreditou nas nossas festas. E vamos que vamos, 2014, vem aí. É isso que a gente vai lá. Então o Bloco de Raça está aí em 2014, com certeza, né? Vamos, vamos preparar o calendário do ano que vem todo. E a gente vai estar aqui presente. Parabéns, sucesso. Obrigado, gente. Valeu. E a gente vai lá.